Olá, torcinho de Gêmeos, bem-vindos à vossa leitura. Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Esta é a vossa leitura para Março 15 a 31. Vamos então começar, já sabem, está tudo na descrição abaixo deste vídeo. Se quiserem uma leitura só para a vossa energia, esta é a leitura para o coletivo de Gêmeos. Ok? Vamos então ver a nível geral primeiro e depois no amor. Hum, diversão, a energia de diversão está revertida, com o potencial de terem aqui bastante diversão, passarem tempo com a família, filhos, se tem. Mas há uma energia em que está a faltar essa diversão na vossa vida, ok? Pessoas, a mulher carinhosa, a mulher amada. Isto pode ser alguém que vocês têm saudades, pode ser um familiar, pode ser uma amiga, até a vossa filha, se já é grande. Ou, isto são vocês que precisam de estar mais nesta energia de amor, de serem mais carinhosos com os outros, ok? Principalmente, estou a ver família. Família, abrirem-se mais a nível emocional. Até aqui o cãozinho confortável, darem mais tempo às pessoas que amam. Coragem, a energia de coragem. Para alguns de vocês isto parece que vocês perderam algum tipo de motivação, até a coragem de um compromisso revertido, coragem de irem atrás daquilo que vocês querem, ou de se comprometerem de uma forma aqui amorosa a vocês e aos vossos, ok? Às vossas pessoas que mais amam. Por isso está aqui a dizer, o coragem com o compromisso revertido, para alguns vocês podem ter que finalizar um contrato, finalizar até o vosso trabalho, pode estar-vos a tirar esta energia de amor, de carinho que podem dar aos outros, às pessoas, que é o mais importante. Às vezes este trabalho, se não é para vocês, não está a dar tempo para estarem com, nesta energia de amor, precisam de terem coragem, gêmeos, e de andarem em frente com a vossa vida, para outra situação, outro trabalho, fecharem este contrato aqui. Agora, outros de vocês têm a ver com o compromisso, a vossa, comprometerem-se a isto, comprometerem-se a serem amáveis, a darem aquilo que falam e que dizem aos outros, a seguirem, cumprirem a vossa palavra, o que eu estou a ouvir, cumprir a vossa palavra. Alguns de vocês podem haver aqui alguém que se quer divorciar, ou separar, se já são casados, ok? A roda da fortuna está revertida, e isto pode ser algo que alguém tem que ganhar coragem, ganhar coragem de fazer, finalizar um compromisso que tem com alguém aqui, ou com um trabalho. E é por isso que a roda da fortuna tem estado revertida, clarificar a diversão revertida, parece que já não há aquele ambiente de amor, aquele ambiente de energia de carinho, amor, ou até já não vos dá gosto em fazer, se é um trabalho, ok? E isso é porque o destino revertido, alguns de vocês chegaram ao fim, já não tem propósito aqui para alguns de vocês, principalmente se é um trabalho, pode ser um relacionamento também, que o destino vos está a separar. E a energia... A energia... A energia de diversão já não é a mesma aqui na vossa... com as pessoas que vocês... É porque parece que não está a correr a vosso favor, ok? As coisas não estão a correr porque vocês têm que estar mais nesta energia de amor, gêmeos, ok? Mulher amorosa, clarificar, gêmeos, nove de ouro, revertido, coragem, Aqui o destino revertido pode indicar o vosso patrão, uma pessoa da autoridade, a xingar vocês aqui com o rei de espadas revertido, vocês quererem, vocês precisarem de falar a vossa verdade, precisarem de admitir, se têm feito algo errado, precisam de admitir aquilo que têm feito, ou precisam de dar este passo de risco, ok? Dar este passo de risco. Nove de espadas com o quatro de espadas na coragem, a energia de coragem de saírem desta energia de stress, ansiedade, curarem-se, darem um tempo aqui a vocês, alguns de vocês estão bastante estressados, não têm dormido bem, não têm descansado, estão nessa energia assim, por causa disso, falta de descanso. Nove de ouro, revertido. Alguém aqui pode já estar neste compromisso, mas o nove de ouro é a falta de estabilidade, a nível de independência, ok? Aqui, a clarificar a mulher carinhosa, a mulher amável, parece que problemas financeiros podem-vos estar a afetar, ou, não é focarem-se só também no financeiro, focarem-se que, o amor é importante, esta energia amorosa, carinhosa, é mais importante do que dar uma prenda às vezes, ok? Estarem felizes, estarem bem, para vocês e para as outras pessoas à volta de vocês, é isso, com o diabo revertido e o 10 de copas revertido, isto é, sim, uma situação em que vocês precisam de se desconectar, que não está a fazer feliz, ok? Pode ser uma relação, para alguns de vocês estão a escolher, ou alguém está a querer se desconectar, por causa da falta desta energia de amor, de diversão aqui, ou vocês terem que decidir o que é aquilo que vos faz feliz, e separarem as situações, o stress, as situações tóxicas da vossa vida, do vosso dia-a-dia, também os vossos comportamentos aqui, terem que mudar. O rei de copas, cansa escorpião-peixe, temos aqui, Aries, Capricórnio, Aquário, o rei de copas, é este amor, alguém aqui pode vos amar mesmo, profundamente, mas a roda da fortuna, parece que o vosso destino, com esta pessoa, está a mudar, algo está a mudar, mesmo que haja ainda amor aqui, e para outros de vocês, é precisarem de ser mais carinhosos, para as coisas começarem a correr bem, tem a ver com a vossa família, tem a ver com a vossa comunidade, os outros, as pessoas à vossa volta, de vocês abrirem mais o vosso coração, abrirem mais o vosso coração aos outros. O rei de copas, também é, atos de caridade, atos de serviço, sem, sem precisarem de terem, you know, sem precisarem de terem nada em troca, o rei de copas, dá, sem esperar nada em troca, e essa é a energia que vocês precisam de ter. Gêmeos, o perfeito casal, completarem-se um ao outro, no amor, gêmeos, 15 a 31, um amor que dura, porque vocês se completam um ao outro, mas precisam de dar espaço também para respirarem a um ao outro, ok? Há aqui liberdade, espaço que precisam de dar, alguém que pode querer esta liberdade, e alguém do vosso passado, aqui vê vocês como alguém que queria, e não, queria criar algo que durasse com vocês, ok? Parece que vocês estão a separar-se, ou separaram-se desta pessoa, e não, e esta pessoa queria que fosse para sempre, porque viu vocês como amor verdadeiro, só que havia aqui, ou um de vocês decidiu completamente se libertar, ser livre, preferiu ser livre do que estar num compromisso, e agora quer se reconciliar, ou havia aqui falta de liberdade na relação, ok? Mas, foi por isso que trouxe este, esta pressão, e esta falta de diversão aqui, que vocês se não estavam a divertir um com o outro, e não havia liberdade, não davam liberdade um ao outro, não confiavam no outro, não havia aqui sentimentos de felicidade, não estavam felizes um com o outro, e agora pode ser que, e não ainda haja oportunidade de reconciliar, mas se houver, porque há aqui, definitivamente, há aqui uma energia de vocês completarem-se um ao outro, conseguirem se encaixar bem um com o outro, tempo divino, por isso, para alguns de vocês ainda pode haver esta reconciliação, se estão-se a separar agora, porque alguém quer respirar, quer respirar, quer ser livre, quer liberdade, e no futuro irá haver um potencial de reconciliação, ou, se é alguém que está a retornar agora, do vosso passado, tempo divino, é importante aqui, e um de vocês precisava deste tempo, para também realizar, que era isto que queria, a nível do futuro, se não vai realizar no futuro, que precisava de liberdade de vocês, para ver este futuro com vocês, ok, novamente, Gémeos, 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 têm as mesmas ideias, comunicam de uma forma em que se entendem um com o outro, clarificar, clarificar lasting love, um amor que dura, paz de hoje revertido, havia aqui, pouco investimento nesta relação, tiveram, ou têm ainda que aprender muito, um com o outro, e só vem aqui com comunicação, ok, vocês terem que, terem uma comunicação mais honesta, um com o outro, 5 de copas, liberdade, mas alguém está aqui, vai-se arrepender, ou está arrependido, aqui, de, não, de ter deixado esta conexão para trás, há aqui um tipo de, estar de luto, estar a sofrer com a falta, a falta de, a falta de vocês, ter falta de vocês, ter arrependido daquilo que fez, daquilo que escolheu, liberdade, talvez, mas era isto que precisava, tudo está em tempo divino, e, quando se tenta controlar, a situação, é pior, porque pior, é estar com alguém, que não está preparado, para estar com, conosco, ok, a reconciliação, e o 10 de espadas, revertido, há aqui ainda, uma grande mágoa, ok, e eu sinto que isto, é o que vai acontecer, possivelmente, no futuro, mas há, aqui um fim, que vai ser, bastante doloroso, ok, com potencial, de reconciliação, ou, para alguns de vocês, como tem aqui, os dois copos, no chão, vocês estão, numa situação, bastante dolorosa, do momento, acabarem, esta situação, e está a vir, uma pessoa, do vosso passado, para vos salvar, desta dor, ok, é o que eu sinto, para alguns, vocês vão reconectar, com outra pessoa, do vosso passado, clarificar, é, o louco, novamente, isto é um risco, isto é um novo ciclo, uma nova jornada, vocês estão aí, numa nova jornada, que é, you know, algo que, parecia, um pouco, impossível, fazer, ou, o sol, revertido, aqui, parece que, estou a ouvir, que ninguém, apoiava isto, gêmeos, ou, estão a lidar, com o cinto, de leão, Aries, Aquário, o sol, revertido, alguém dizer, que não, aqui, há reconciliação, por causa, daquilo, que está a ser, feito, há aqui, bebés, alguns, vocês, têm filhos, pequenos, há aqui, crianças, envolvidas, mas, há aqui, um não, uma segunda chance, não conseguir, manifestar, aqui, uma segunda chance, com vocês, de reconciliação, por causa, desta dor, houve aqui, algo, muito, muito, horrível, que foi feito, a vocês, ou vocês, fizeram, esta pessoa, para dizer, que não, vamos descobrir, aqui, o que é que foi, o que é que foi, o que é que foi feito, aqui, este, este 10 de espadas, clarificar, gêmeos, mudança, família, tem, tem a ver, com alguma coisa, aqui, envolvida, com a vossa família, ou família, desta pessoa, houve aqui, mudanças, talvez, uau, tem aqui, muita coisa, que está a ver, tem a ver, com, estou a ver, dormir na sala, ou dormir no carro, alguém, pode ter estado, a dormir no carro, dormir no sofá, já, por muito tempo, ou dormir, até no carro, não ter onde dormir, ficar com família, esta energia do 10 de espadas, é o que, pode ser aqui o risco, o que está a acontecer, mas também, vejo, que houve uma mudança, na, na vossa, na vossa relação, uau, tribunal, ok, por isso, eu vejo aqui, alguém mesmo, se divorciou, a separar-se, a ter que mudar de casa, uma mudança, a nível, envolvendo a família, pode ser filhos, aqui, e o, tribunal, tem aqui, uma criança, pode envolver, esta dor, pode envolver, uma criança, algo que foi feito, esta criança, algo que, alguns de vocês, se este é alguém do vosso passado, a retornar, não queria ter filhos, até vocês perderam um filho, perderam um filho, um filho, ou então, não quis assumir este filho, alguém que não quis assumir este filho, pode haver, quererem ficar disputas no tribunal, por causa desta criança, daquilo que envolve a segurança desta criança, envolve as escolhas para esta criança, e está aqui este advogado, estão a ver um advogado, algum de vocês tem que ter um advogado, o oito de copas e o rei de paus, revertido, é alguém aqui que está, a retornar, a ser, a ficar confuso, sobre esta relação entre vocês, ok, isto é uma energia de alguém que não sabe aquilo que quer, ou alguém que, tem energia de playboy, ok, clarificar a liberdade e o arrependimento, gêmeos, pares de espadas, revertido, alguém aqui arrependido, de não ter, dito, não ter feito algo, ou até pode ser esta criança aqui, a liberdade, alguém não ter assumido, as responsabilidades, alguns de vocês, aqui alguém que gosta de ser livre, tem muita energia de ar, pode ter ar, ascendente, venho, ser alguém que gosta da liberdade, mas faz as coisas aqui, vive à beira do, do perigo, vive uma vida, uma vida louca, com louca aqui, vive na vida louca, gêmeos, e o 4 de espadas, precisam mesmo de tempo, isto é algo que também foi dito, alguém pode se arrepender, precisa de tempo para se curar, daquilo que foi dito, ok, tem a ver com a família, tem a ver com o compromisso aqui, que fica, que precisa de tempo, o compromisso que precisa de tempo, há aqui família envolvida, ou havia aqui, o pedido de quererem ter filhos, mas não tiveram, demorou, demorou, esta pessoa, queria liberdade, um de vocês, queria liberdade, não assumiu as responsabilidades, não queria ter este compromisso, mas vejo que no futuro, vai querer se reconciliar, e as coisas, mesmo que estão a ser dolorosas, de momento, vão se endireitar, ok, gêmeos, conciliação, clarificar, conexão, vão comunicar com esta pessoa, de novo, acordar, o amor, o amor vai acordar de novo, com esta comunicação, risco, vai ser, vai ser tomado, aqui um risco, dinheiro, risco financeiro, eu vejo aqui, que para quem está, a reconciliar-se, com uma pessoa, uma outra pessoa, do passado, o risco aqui, é que esta pessoa, pode ser um pouco, interesseira, ou interesseiro, alguém ter esta, visão aqui, que só queria vocês, por dinheiro, um de vocês, pode ter isso em mente, aqui, que era só, por causa de dinheiro, ou é um risco, financeiro, a acontecer aqui, mas, esta conexão, vai, se vocês falarem, outra vez, quando vocês falarem, alguém aqui está, a falar com, uma pessoa do passado, ou no futuro, vocês vão reconectar, e falar, e o risco aqui, pode ser, financeiro, financeiro, ah, pensarem que não está, é, estão a ver, alguém que pensar, que não está interessado, em vocês, não, vocês pensarem, que esta pessoa, não está interessada, em vocês, ou a pessoa, pensar que vocês, não estão interessados, nela ou nela, que é só por dinheiro, há aqui, alguém do passado, seja vosso passado, ou, quem está a fazer, esta decisão, de reconciliar-se, com outra pessoa, do passado, que pode, aqui, isto, isto não é para todos, a outra mulher, ah, isto pode ser, uma ex, vossa ou um ex, uma ex do vosso ex, e há essa energia, aqui, de, de, falarem, que é, por interesse, principalmente, financeiro, ok, por isso, se vocês, também, aqui, queriam ter filhos, havia essa, esse problema financeiro, se há alguém do vosso passado, que está a retornar, para alguns de vocês, é isso, em tempo de vida, era por causa do dinheiro, e era, não quererem ter filhos, levar, comprometerem, se até casarem, alguma coisa assim, ah, mas é, alguém que pode estar a acordar, para, que esta pessoa, vocês, isto pode ser doloroso, que, não, não está afim, de vocês, e, e, vocês estão a notar, ele ou ela, querer, esta liberdade, não estar afim, e, 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 vocês vão ter que, correr aqui, um risco financeiro, pode ser, divorciarem-se, ou, será, ah, alguém, alguém aqui, perder, algum tipo, de estabilidade, com esta, com esta, separação, com esta situação, mas, eu vejo, que vocês vão, ultrapassar isso, esta dor, vai acabar, vai acabar, no final, vocês vão, ah, fazer aqui, uma conexão, de novo, ou, com alguém, que vai acordar aqui, sentimentos, dentro de vocês, ok, de novo, mas, também, pode ser um conselho, para vocês, se quiserem salvar, esta relação, para terem que falar, mais honestamente, um que o outro, e a comunicação, é bastante importante, se quiserem, salvar esta relação, inicial C, primeiro ou último nome, gêmeos, H, gêmeos, O, B, E, U, primeiro ou último nome, e D, signo de Capricórnio, ou alguém nascido dia 3, ou em Março, signo de gêmeos, como vocês, ou nascido dia 6, ou vocês são de Junho, dia 6, outra vez, outra vez gêmeos, Libra, dia 7, ou alguém nascido em Julho, ok, espero que ajude, muito obrigado, fiquem bem, tá, gêmeos, tchau, tchau. tchau, 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 tchau,